Veja só, hoje a gente tem no mercado, participando de licitações, mais de 95% das pessoas participam de licitações com total despreparo, sem conhecimento, sem profissionalismo, pessoas despreparadas, amadores, aventureiros. Então, nesse momento, quando a gente tem a questão do despreparo dos empresários que estão por aí participando de licitações, menos de 5% faz parte da elite, que eu chamo de analista master de licitação, que é quem realmente sabe trabalhar, sabe utilizar a técnica certa para ter um nível de faturamento acima de R$10.000 por mês. E a maioria está ali trabalhando na sorte, perdendo muita licitação, perdendo muito tempo. Então, você imagina que hoje, quem participa de licitação, mais de 95% trabalha de forma totalmente despreparada, perdendo muita licitação, cometendo muitos erros. E, além disso, mais de 90% das empresas do Brasil hoje não participam de licitações por falta de conhecimento. Eu estou, imagina agora, com a nova lei de licitações. Por isso que esse aqui é o melhor cenário, não é a partir só, deixar lá para 23, não. Hoje é o melhor cenário para quem souber se posicionar agora como analista master de licitações. Esse aqui é o melhor cenário, porque nunca foi tão fértil o terreno. Hoje, para realmente quem sabe trabalhar para bons profissionais, profissionais realmente qualificados, profissionais com conhecimento. E, novamente, eu gosto sempre de lembrar que experiência não significa, no mercado de licitações, conhecimento. E eu posso falar isso porque eu trabalho há 23 anos com licitações. E todas as pessoas que eu encontrei ao longo dos tempos, né? Pessoas, às vezes, trabalhando há um ano, há dois anos, há cinco anos, há sete anos, há dez anos, e fazendo a coisa errada. Perdendo licitação, não conseguindo se posicionar, não conseguindo analisar um edital, não conseguindo elaborar uma impugnação, não conseguindo fazer um recurso administrativo. Então, essas pessoas, apesar de se julgarem experientes, elas estão ali trabalhando com a cara e a coragem, trabalhando sem conhecimento. E isso é você partir por um tiro no escuro. É você querer depender da sorte para ganhar alguma oportunidade, para ganhar alguma licitação. Então, quem vai com o conhecimento certo, quem já vai para o campo de batalha com o conhecimento certo, não precisa nem ter experiência. Porque você já vai sair na frente de todos os seus concorrentes, que estão ali sem saber direito o que estão fazendo. Estão ali meio que no intuitivo, só que o intuitivo vem com muitos erros. E nesse muitos erros, a gente perde. Essas pessoas acabam perdendo muitas licitações, e cada licitação que você perde é um passo que você dá para trás. É uma oportunidade que você deixa de ganhar, por não saber qual parafuso apertar. E licitação é aperto de parafuso. A gente ganha licitação no detalhe. Apertando um pouquinho daqui, apertando um pouquinho dali, a gente vai ganhando as licitações no detalhe. Então, quando você já sai, mesmo que você tenha zero experiência, quando você já sai com o conhecimento, você já está à frente, 10 passos à frente de muitas pessoas que estão aí, há 5, 10 anos trabalhando, de uma forma equivocada, com uma técnica que não funciona na prática. É que nem você ficar ali tentando tapar o sol com a peneira. Aí você põe mais uma peneira, põe mais uma, e você não consegue tampar ali o sol. Não confunda conhecimento com experiência. Eu sempre falo que você indo com o conhecimento certo, buscando um método que te capacite, mesmo que você tenha zero experiência, você consegue, em um curtíssimo espaço de tempo, de uma forma imediatamente aplicável, já auferir os seus resultados como analista master de licitações. Aqui, com os nossos alunos, a gente tem uma métrica dos alunos que realmente são comprometidos, que têm comprometimento. Em 30, 60 dias, eles já estão faturando como analistas masters de licitações, e alguns chegando até o patamar, acima de 10 mil reais por mês, a partir de 60 dias. Então, essa é uma métrica que a gente tem aqui, no nosso banco de resultados, que a gente faz o acompanhamento individual de cada um dos nossos alunos, dos resultados dos alunos, e que qualquer pessoa consegue seguir. Então, é uma metodologia que serve para qualquer pessoa, e que ali, num prazo de 30, 60 dias, já começa a ter os seus primeiros resultados. Em 60 dias, eles já estão até faturando acima de 10 mil reais por mês, desde que tenha comprometimento. Então, o terreno, ele nunca foi tão fértil, no sentido da necessidade do mercado ter uma escassez de bons profissionais. Então, o mercado, infelizmente, tem muitos profissionais mais ruins. E aqui, eu estou falando com todo respeito. Eu não sou melhor que ninguém. A Flávia não é melhor que ninguém. Eu jamais vou me julgar melhor que ninguém. Mas não adianta a gente ficar aqui falando meias palavras. Eu tenho que sempre trazer a realidade para você, para que você, então, saiba exatamente como se posicionar, e para que você chegue mais rápido ao patamar de analista master, para que você acelere aí o seu desenvolvimento como analista master de licitações.